Oi pessoal, tudo bem por aí? Aqui está tudo bem e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de leituras. Março está chegando ao fim, eu resolvi gravar um pouquinho antes de terminar, porque eu já sei os livros que eu vou ler, eu já estou em alguma leitura em andamento, quase no fim do mês e eu vou mostrar para vocês tudo que eu li durante o mês de março e alguma coisa que eu ainda estou lendo no dia que eu estou gravando esse vídeo e ainda não terminei de ler, então vamos lá. Primeiro livro que eu li neste mês e que já é o meu favorito do mês e eu já vou logo apresentar para vocês e já é uma série favorita da vida e eu ainda nem terminei a série é O Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite. Ele está refletindo aí porque ele ainda está no plástico e eu acabei lendo ele em e-book porque eu li ele à noite e fiquei com dor de tirar do plástico, mas quem sabe quando eu reler eu tire, né? Eu ganhei de presente e ainda não abri esse livrinho. Gente, se você ainda não leu O Trono de Vidro, não sei o que você está esperando, eu esperei muito tempo e enfim, comecei a ler e esse é o segundo volume e é maravilhoso. E eu cheguei a falar nos stories que eu me acompanho lá no Instagram, se você não me acompanha, me siga lá, arroba JustiBooks. Assim que eu terminei a leitura desse livro, na última página, acho que foi a última, nas últimas páginas ali, eu peguei o celular e gravei um stories na hora, mostrando que eu estava arrepiada, estava com o olho cheio de lágrima, emocionada com o que tinha acontecido e com o que tinha se revelado. Quem já leu sabe o que é a revelação do final do livro, que é um livro que divide muito, assim, o começo da série e para onde ela vai ir depois e todas as revelações e o que vai acontecer eu ainda não sei, porque ela é bem extensa, né? Mas foi sensacional, essa protagonista é maravilhosa, ela é destemida, ela é forte, mas ela ainda tem os seus medos, mas ela não se deixa levar, não se aquieta, ela faz o que ela tem vontade, o que ela acha certo. Ai, gente, impossível eu não amar esse livro, impossível. Aí eu estava sem livro nenhum para ler de parceria, estava chegando ainda as coisas das parcerias que a gente passa e tal, que a gente faz, e aí eu não sabia o que ler. Sabe quando você olha para a tua estante e não sabe o que ler? Eu fiquei olhando, olhando. Aí conversei com uma amiga minha e falei para ela, Amiga, fala um número aí que eu vou lá na minha estante, vou ver que livro dá e vou pegar esse livro. Assim eu consigo desencalhar um livro e sem ficar pensando muito no que eu vou ler. E o livro que ela escolheu o número, né, que ela escolheu o livro que deu, foi esse daqui, O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holy Black. Ela é a mesma do Príncipe Cruel, que é muito bom, que eu já li. E esse daqui eu troquei ele no Scooby, troquei pela capa, né, porque, olha, vou esconder o meu rosto agora. Linda, né? Amei, amei essa edição, essa capa, essa contracapa, mas a história, infelizmente, eu não amei. Gostei, mas não amei. Ele fala de féricos e de fadas, tem um príncipe ali que está preso num caixão de vidro, e é meio yang e adult, são meio adolescentes os protagonistas da história, tem um pouco de romance, tem um pouco de fantasia, mas eu achei, assim, que a autora não estava sabendo para onde ela queria ir, sabe? Ela não desenvolvia a história, ela meio que jogou tudo assim, eu pelo menos não estava entendendo muito, mas para o final ficou legal. Mas no começo não me prendeu. Mas é um livro bom, mas não é, assim, um livro ótimo. O que eu peguei para ler, que tem uma edição maravilhosa e eu estava muito curiosa, é Cronos. Esse primeiro volume de Cronos, está até combinando com a minha roupa. Estrelas e roxo, olha só, temática, né? A edição é linda também, da Dark Side, só fica prechadinho, nananana. E a história é muito boa, gostei, não amei, mas gostei bastante. E fala de viagem no tempo, a menina conhece a avó, que ela, na verdade, só viu quando era pequena, nem lembrava, e de repente ela tem que morar junto com ela, de repente ela descobre que ela viaja no tempo e ela precisa salvar todo mundo, é uma coisa assim, e acaba numa parte que a gente quer ler o segundo volume. Então, eu comprei o segundo volume e quero terminar essa história para descobrir o que vai acontecer. Lembram do vídeo de 12 livros para 2019, que eu sortei um livro por mês? Então, o livro sorteado de março foi um livro da minha autora preferida, Jardim de Inverno. Ai, gente. Esse livro é lindo, é triste, eu chorei. Ele demora um pouquinho para desenvolver, como todos os livros da Christine Hannah, porque ela conta mais em detalhes, ela faz você se envolver com a história. É uma mãe que não dá carinho para as filhas, trata elas super mal, o pai delas supri todo esse carinho, mas elas sentem muita falta. Os anos vão passando, cada uma vai para um lado, e nenhuma das duas é totalmente feliz e elas sentem muito falta do amor dessa mãe. E a mãe delas contava uma história para elas quando elas eram pequenas, mas ela nunca terminava a história. Era, digamos, uma história de um príncipe, de uma princesa e tal, e elas lembram dessa história e era a única parte que a mãe delas conversava, digamos, com elas. Só que tem muita coisa envolvida nesse livro, tem a explicação do porquê a mãe dela é assim, o tanto que ela sofreu. Nossa, conta muita parte, assim, dos relatos. Depois, eu não vou falar muito, senão estraga a experiência de leitura, mas eu digo que é um dos melhores livros dela, é lindo mesmo. E deixa eu ler para vocês esse coach aqui da capa, para vocês terem noção. Nós, mulheres, fazemos escolhas pelos outros, não por nós mesmas. E quando somos mães, nós suportamos o que for preciso por nossos filhos. Ó, me arrepiei de novo. É a frase mais verdadeira que eu já vi. E quem é mãe sabe, e eu sou mãe, e eu sei realmente que a gente suporta tudo pelos nossos filhos. Então, super indico esse livro para vocês. Agora, mais um livro de outra autora, minha favorita, que eu li bem fininho, que eu peguei para ler esse mês, foi Nunca Jamais Parte 2. Que, assim, eu adoro Colin Hoover. Colin Hoover com Terran Fisher, não sei se eu gosto. A história envolvente, é curtíssimo o livro, dá para você ler super rápido, só que o primeiro volume está todo o mistério de que eles acordaram. É um casal que acorda, assim, eles não sabem quem eles são, eles perderam a memória, um não lembra do outro, eles vão tentando descobrir o que aconteceu. Eles vão indo atrás das pistas. O segundo volume é basicamente mais do mesmo. Não acontece nada de muito diferente nessa história. Então, você continua sem saber o que aconteceu. E o terceiro volume vai lançar esse ano. A Record já divulgou que vai lançar Nunca Jamais Parte 3, que é a parte final. E eu espero muito não me decepcionar com a final, porque a gente está esperando há tempos por esse lançamento, e a gente quer saber o fim dessa história. E, né, poderia ter sido um livro só os três, mas foi separado, então... Mas eu amo autor, então não vou deixar de ler. Passando um pouquinho para suspense, thriller, romance policial, chegou o livro novo do Victor Bonini aqui em casa, e eu já peguei logo para ler, que é o Quando Ela Desaparecer, que é a história da Kika que desaparece, vocês já devem ter ouvido falar nesse livro. E ninguém sabe, não sabem onde ela está, está todo mundo procurando ela, ela foi fazer um passeio da escola e não voltou mais. Tem muitos suspeitos, a polícia começa a investigar, e a gente acha que é uma pessoa e não é, depois mostra que é outra, e você se engana. E o livro é uma delícia de ler, e é uma jornalista que, contando a história, então é tipo um livro dentro de um livro, que é bem legal e flui super bem. Ele é ambientado em São Paulo, ele tem fotos, ó, tudo para agregar. E ele, se você não soubesse que é uma ficção, com certeza você acharia que são fatos reais, porque é muito real o livro. E o Vitor Bonini é repórter, né? Ele é jornalista, então... E ele vê muito essas coisas que acontecem, então ele está bem ambientado nisso tudo. Então acho que agregou muito para ele escrever esse livro, e eu achei bem legal, eu gostei bastante, eu super indico para vocês também. Aí um outro livro de um autor nacional que lançou, e ele me mandou para mim ler, foi A Guerra dos Gigantes. Esse livro fala sobre as Amazonas, que elas vivem na floresta, isoladas dos outros reinos, nos outros reinos só homens, né? Que comandam os reis, e aqui é só de mulheres. Então, elas vivem só as mulheres, e desde cedo elas aprendem a se defender, a lutar, a arte da guerra, do arco e flecha, a lança, tudo isso. E as mães não contam para as filhas quem são os pais, elas não sabem e nem se importam com isso. E elas têm uma rainha, e essa rainha tem que ter uma sucessora, mas não necessariamente a filha dela. Nesse caso, a filha dela é a protagonista do livro. Mas elas fazem uma disputa entre elas, entre cada tribo, porque elas vivem em tribos diferentes, em florestas diferentes, e a que vem ser de cada uma vai disputar depois para ser a rainha, a princesa, a rainha, de todo o reino delas ali. Toda a floresta, todas as tribos, é mais ou menos isso dali. Só que não vence, vence a melhor em todos os aspectos. Sabe aquela frase, que ganha o melhor? Então, é exatamente isso. A melhor, a que tem mais, digamos, qualidades para comandar, vai ser essa. Pessoa que vai ganhar e que vai ser a próxima rainha. E aí, eles vão disputando, vai acontecendo tudo isso, ela vai narrando. E esse livro foi escrito por um homem e exalta muito a força da mulher. Isso eu achei demais, foi o que eu mais gostei no livro. Ver essa visão masculina das mulheres, enaltecendo as mulheres. Então, é um livro assim que, todos deveriam ler, e eu gostei bastante, eu super indico para vocês. O último livro que eu terminei de ler, recentemente, acho que faz uns dois dias que eu terminei de ler esse livro, foi mais um de suspense, que foi o Deixada Para Trás, do Charlie Don't Leia. Gente, esse autor aqui é o máximo, né? Eu já li o Não Confio em Ninguém, agora eu li o Deixada Para Trás e Só Falta Garota do Lago. Que livro bom. Nossa, eu li ele devagar porque eu estava lendo outros ao mesmo tempo, mas ele é para devorar também, a diagramação da Farah é ótima, parece um super livro grossão, mas é que as páginas são grossas. Então, a gramatura ajuda muito, olha só. É muito gostoso de ler, a experiência foi muito boa, tem muita parte de autópsia e essa parte de patologia forense que é contada pela Lívia, que a irmã dela desapareceu, foi sequestrada. Ela e Megan, que são duas colegas, a Nicole e a Megan sumiram, certo dia, e só a Megan voltou. E a Megan escreveu um livro da experiência dela, como foi escapar e tal, 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 tá famosa, mas ninguém se importa com a Nicole, só a irmã dela, que é a Lívia, que era a irmã mais velha, que não dava muita bola pra ela e ela tá meio que com a consciência pesada de não ter atendido o telefone na noite em que ela foi sequestrada e ela ligou. Então, e ela é médica, legista, e ela se especializou em patologia forense, acho que é isso, patologia forense, não sei, que faz autópsia de corpos, porque ela quer que quando chegue o corpo da irmã dela, porque ela já acredita que a irmã dela esteja morta, ela quer que quando chegue o corpo da irmã dela, ele seja examinado por alguém que se importa, não só por mais uma pessoa, e que seja desvendado todos os segredos de tudo que aconteceu. Só que o corpo que chega pra ela é de um rapaz que acreditava-se que estava, que tenha se jogado da ponte, e não foi isso que aconteceu. Fazendo autópsia, ela acaba descobrindo que ele tem muita ligação com a irmã dela e com o sequestro, e aí as páginas vão voltando, desde quando começou até o dia do sequestro, e você vai criando as teorias, vai achando que é um, que é outro, e no final você se surpreende que é quem você não imaginava, e, enfim, somente leiam, leiam qualquer coisa que esse homem escrever, e tem o lançamento dele pra esse ano também, pela Faro, então eu tô super, ah, quero ler, né? Aí, lidos e concluídos foram esses, agora vamos ao que eu estou lendo, eu estou lendo um clássico, que é O Morro dos Ventos Vivantes, eu estou quase no final, eu dividi ele em duas semanas pra mim ler uma partezinha aqui, ainda tem alguns, ó, uma partezinha por dia pra não se tornar cansativo, pra poder ler outros livros juntos e clássicos, né, gente, é assim mesmo, olha, não flui muito, e eu achei muito legal essa edição da Martim, porque ela vem descolada aqui, ó, parece que descolou, mas é de propósito, o que que acontece, quando você abre o livro, livros de capa dura, geralmente, são mais difíceis de ler, né, você fica com o livro assim e não consegue ler direito, e esse aqui, ele, ó, ele dobra totalmente, então pra você ler, nossa, ajudou demais, demais, eu acho que isso aqui foi uma sacada muito boa deles, gostei bastante disso, mas voltando à história, não sei o que falar sobre esse livro ainda, ele flui muito bem, porque você quer saber o que que vai acontecer com esses personagens, só que os personagens são terríveis, não tem nenhum que você possa se apegar, porque eles são muito ruins, são muito mimados, são muito, ai, dramáticos, são muito ruins, maus, ai, gente, eu não sei, eu não sei por que as pessoas amam esse livro, eu ainda não consegui descobrir, me desculpem quem ama aí, mas, sei lá, não sei nem o que pensar, o que que eu vou escrever na resenha dele, eu não sei ainda, e já tá, tipo, nos últimos capítulos, não sei o que que a autora quer nos dizer com esse livro. A introdução é muito interessante, porque explica todo como foi, a forma que foi escrita da época, os diálogos, explica tudo, como foi traduzido, porque que eles traduziram, os dialetos, como que eles traduziram os dialetos para a nossa língua, que é muito ruim de traduzir, né, dialetos não tem como se traduzir, então, e eles quiseram manter essa linguagem, porque não faria sentido, eram um povo, pessoas mais simples, mais sem conhecimento, falam de uma outra forma do que as pessoas mais cultas que estudaram, então, isso tá relatado aqui no livro, e eu achei bem interessante essa introdução para a gente poder entender um pouquinho do que é esse livro. E o livro que eu ainda estou lendo, estou lendo ele, estou lendo ele no Kindle, à noite, quando sobra um tempinho, e eu estou lendo, assim, em doses homeopáticas, porque faz quase o mês todo que eu tô lendo ele, e ele ainda está em 80 e pouquinhos por cento, e não acaba nunca esse livro, mas é que eu acabo sempre dormindo, porque eu leio ele bem tarde da noite, que é a hora que a luz tá apagada, que eu tô deitada, aí eu pego o Kindle para ler, e eu duro, porque estou cansada e acordo cedo, então, mas eu vou terminar de ler ele em março, que é, eu vou deixar a capinha aqui para vocês, que é o Lâmina da Assassina, que é mais um livro de Trono de Vidro, que foi recomendado para ler depois do segundo livro, então, eu li o primeiro, li o segundo, agora estou lendo a Lâmina, antes de ler o terceiro, e tá bem legal, assim, ver a história dela antes, antes do primeiro livro, antes de acontecer tudo o que aconteceu, eu tô gostando bastante, ele tá demorando para ler, porque eu leio ele pouquinho por dia, mas ele é um livro que flui, né, gente, Sarah de Mesa flui sempre muito bem, e a gente conhece o Sam, que foi o primeiro amor dela, então, a gente vê como que eles se relacionaram, o que aconteceu na vida deles, então, é bem legal, assim, eu acho que é super necessário ler realmente ele, eu não tenho a versão física ainda, mas eu quero adquirir, mas eu já quis ler no Kindle antes de continuar a minha leitura da série. Foi isso, meus amores, esse é o resumo de março, que vocês tenham gostado, tenham capturado aí algumas dicas de livro bons para vocês colocarem na wishlist de vocês, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, deixe seu like no vídeo, ative a notificação para não perder nenhum vídeo, e deixa aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura de março, que eu quero muito saber, porque eu adoro anotar dicas de livros bons, para mim poder colocar na minha wishlist, e futuramente trocar no Scooby, que eu amo trocar, vocês já sabem, ou de repente comprar numa promoção, alguma coisa, então eu quero muito saber, deixem aqui. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até mais. Tchau!